Bom dia gente, segundo dia de viagem, segundo dia de viagem, acordamos agora e já arrumamos o carro e viemos aqui no banheiro público, aqui eu vou mostrar para vocês, com os pedidos, tudo limpinho, papel ali, o vaso, cesto direitinho, bem caprichado mesmo, esse aqui é o lado masculino e do lado de lá, aqui em frente, com a entrada por fora, é o banheiro feminino, aqui a Águas da Prata é um exemplo aqui, é um banheiro público maravilhoso, limpinho, caprichado mesmo. Eu sou aqui no celular, bom dia, cafézinho daqui a pouco. Olha a cachoeira, olha a cachoeira, está escutando o barulho aí, olha, é lindo né gente, esse barulho, que beleza, cachoeira aqui, o bosque, já você vê como a cidade é ligada com a natureza, olha aí ó, agora aqui a avenida, do outro lado já é o bosque, bosque municipal, preto e bonito. Se tivesse uma banana aqui para dar para você rapaz, você ia achar uma beleza, e é grande o macaquinho né, é, esse é o meu, aí aí ó, olha para cá, mas é muito, opa, você está achando que é comida rapaz, está achando que é comida é, já era viu, é mesmo viu, eu costumo pegar né, encher os garrafões de água mineral, aqui na fonte Vilela, olha que é o nome, fonte Vilela, encheu, água mineral, derramando dia e noite aqui, maravilha viu, pessoal, é o seguinte, a gente se enganou viu, a gente botou aqui, fonte platina, que é um lugar turístico, mas fonte platina é o lugar desse bairro aqui, é o nome do bairro, é, então o pessoal vem visitar esse bairro aqui né, se chama fonte platina, aí eu encontrei um rapaz ali, perguntei para ele, foi difícil achar uma pessoa aqui, porque vocês veem pelas imagens aqui, que a gente não vê ninguém na rua né, ninguém, não tem ninguém na rua, e aí eu perguntei para o rapaz, ele falou que indo nessa direção aqui, no final da avenida vai ter uma fonte chamada Boca do Leão, que é um lugar visitado também, que fica na fonte platina, que é o bairro, mas eu estava esperando que fosse uma fonte né, mas não é, a fonte é Boca do Leão, ele disse que é no final dessa avenida aqui, vamos ver se a gente acha aqui né, a Boca do Leão, umas bicicletas de enfeite aqui né, é, parece um museu, é, nós vamos achar a Boca do Leão, Boca do Leão, aí a gente mostra como é, outra coisa também aqui não pega o sinal da Claro, não pega aqui, não pega né, então, agora eu tô achando que é aquele prédio ali ó, é, deve ser aquele prédio ali, esse prédio em frente aí ó, pelo que o rapaz falou, disse que é um museu, né, e para sair daqui agora a gente nem vai usar o GPS, é, centro cultural, é, deixa eu ver aqui, vou estacionar aqui, e depois nós vamos lá né, ver como é que é a Boca do Leão, é ali a fonte, ah, ali a fonte platina, vamos ver, é, tá escrito ali ó, e o centro cultural, conforme a placa, é aqui para a direita, bom, chegamos na fonte Boca do Leão, aí não tá saindo água não na boca do Leão viu, não, não, fonte Boca do Leão, e agora a gente descobriu, descobriu o que é a fonte platina, é uma empresa de água mineral, que é esse prédio ali ó, fonte platina, é proibida a entrada, é uma engarrafadora de água mineral chamada fonte platina, eu acho que é por isso que o bairro passou a se chamar fonte platina, mas eu não sabia que era, pensei que era uma fonte pública, e aqui é um, deve ser um museu aqui, mori, ah, o Leão, o Leão botou água, ah, o Leão botou água, alguém ligou, o Leão, o Leão, o Leão, tá vendo o Leão, ele cuspiu água agora, ah, descobriu, se chegar perto ele bota água, tem um sensor aí, ó, é, tem que chegar perto, agora eu vi um negócio ali, mori, eu vi um negócio ali, uma melancia gigante, especial, olha o tamanho da melancia ali, mori, vamos ver se aqui é aberto, pra gente conhecer aqui, olha aí, nós paramos o carro, aqui ó, tem uma bolsa lá no fundo, tem, né, a gente conversa com ela, paramos o carro ali, não, eu vou lá, que eu vou lá no fundo, ver aquela melancia, mori, ah, tá bom, então vamos, e aqui é o museu, Oi, bom dia aí, tudo bem, vamos dando uma olhada, tá, olha aqui, muito bonitinho, né, ai, eu nem vi a moça ali, aqui ó, ó, uma torre cristaleira, olha, imóveis, imóveis de época, bonito, viu, aqui ó, pilão, aqui ó, gente, bora, é, vamos, legal, né, bom demais, olha os apetrechos de cozinha antigos, olha o ralo, colher de palo, facão, panela de ferro, fogão a lenha de metal, muito bonito, aqui, uma máquina de costura, elginho, um rádio, uma tv, das antigas, um tacho de cobre, pote para não tacar café, tem muita coisa aqui, ó, um moedor de carne, de milho, vários moedores aqui, ó, nossa, aqui tem uma bicicleta, legal, olha, um pé de ferro, aquilo é de sapateiro, de sapateiro, outro ralo ali, um ferrinho bem pequenininho, de brasa, outro médio, e outro maior, e aqui, um outro moedor aqui, de carne, muito legal, viu, muito bacana, uma balança de peso, maravilhoso, tá vendo, muito bom, viu, aqui é um auditório, aqui, ó, aqui é para quem vem estudar música, aqui, tem um ambiente maravilhoso aqui, viu, agora aqui já é o, a modernidade, já é moderno, já é o fogão moderno, tem pia, tem geladeira aqui, ó, olha a tv, eu tinha uma tv dessa aí, tem armário, tem tudo aqui, ó, tem pratos, talheres, ali embaixo deve ter panelas, muito bem estruturado, né, Ah, essa tv aqui, quando eu casei, eu tinha uma dessa daqui, essa é Empire, mas a minha era Philips, a minha era desse jeitinho aqui, só que era Philips. Parece os bonecos de Olinda? É, e aqui parece os bonecos de Olinda, né, ó. É, porque a minha aqui é o lugar da... É, por a cabeça aí, né. É os bonecos de Olinda aqui, ó, muito bacana. E aqui tem o violino ali, ó, muito bom. Nossa, muito legal. Ali as notas musicais, né, ó. É, ali a Erika que entende isso aqui, ó. Ó a Erika. As notas musicais aqui, ó. Tem semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia e fusa. Você que entende de tudo isso aí, você vai saber. Então aqui é uma salinha de música. Ó, já pensou você dando aula aqui? Que legal, né? Você dando aula aqui nessa sala de música, ó. Com esse ar puro aqui. Maravilha. Bom dia, bom dia. Tudo bem, bom dia. Tudo bem? Olha, que bonito. Nossa, não faz nada? É, é... É a Maria, ela chama Maria. É a Maria. É a Maria. É a Maria. O Jardim Califão. Ah, tem o Coreia. Tem outra exposição ali de fotografia também. Ah, eu vou lá. Essa melancia é a tamanho gigante, viu? Ó. Não vá comer essa melancia. Tá bom. Legal, né? Olha aí, gente. Olha o tamanho da melancia. E ele gosta de melancia, viu? Eu acho que essa aqui já tá de bom tamanho. Na verdade, dá pra entrar dentro da melancia pra comer por dentro. Olha aqui, gente. Muito legal, né? Muito joia. Fica aí, amor. Oi, gente. Olha nós aqui. Olha nós aqui. Que lugar lindo. Olha, olha a serra lá atrás, ó. A serra, olha aqui. E aqui atrás de nós tá a melancia, tá vendo? Ah, a melancia lá, ó. Tem uma... A melancia aqui, né? Ela tem uma porta de entrada atrás. Isso lá aqui tem uma porta pra entrar dentro. Pra entrar dentro, pra comer ela por dentro. Pra comer o miolo. O miolo da melancia. Olha as montanhas lá no fundo, ó. Olha, gente. Que legal. E o ar aqui é maravilhoso, viu? Muito lindo, viu? E como eu sou nordestino, eu vi uma coisa que tem muito no nordeste aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fica aí, Muri. Fica aí que eu vou mostrar essa planta aqui, ó. Olha aí, alguém plantou um pé de palma gigante aqui. Tá vendo, ó? Que legal, viu? No meio dessa natureza toda, um pé de palma gigante. Olha aí, pra quem nunca viu uma prensa de madeira com fuso, rosqueado, rosca interna e rosca externa. Os meus parentes faziam essa... Construíam esse tipo de prensa aqui, ó. Tem que entender bastante de medida. Tem um bom conhecimento pra fazer essa rosca. Hoje, na minha região, não existe mais isso aqui, porque foi trocado por prensa, tudo de metal, de ferro. Não tem mais a prensa de madeira. Essa aqui é a prensa legítima de madeira. Tá vendo? Que legal isso aqui, viu? É muito difícil encontrar uma prensa dessa aqui. É. E essa aqui, se quiser que ela funcione, ela funciona ainda. Porque tá perfeito ali, ó. O fuso tá perfeito. Tá mesmo. Tá. Bacana, muito legal. É histórico. Valeu a pena o passeio pra conhecer a fonte Platina, viu? Valeu a pena. Valeu a pena. Muito bonito. E agora estamos voltando pra rodovia. Vamos pegar aqui, sentindo Poços de Caldas. Poços de Caldas. Chegando lá em Poços de Caldas, nós vamos... Procurar um lugar pra fazer o almoço. E ali na frente já vamos pagar um pedágio, né? Porque faz parte da rodovia. É. O pedágio é R$ 4,90. Para automóveis. Tem até uma filinha ali pra passar no pedágio, né? Mas como eu tenho sem parar... Eu vou pela cobrança automática. E aí eu não preciso pegar a fila. Fila de doce. É, vai tá. Mas eu passei na frente. É. E daqui a pouco a gente tá em Poços de Caldas. Se Deus quiser. Vai que vai. Olha aí. Essa pessoa tá... Na divisa de Estado. Minas Gerais. São Paulo. Do lado, aqui... Na frente dela... Tá São Paulo. E ali tá Minas Gerais. Ali. Vamos... Vamos passar pra Minas? Vamos pra Minas. Vamos. Vai na frente. Vamos pro Uai. Vamos na frente. Vai na frente. Pronto. Aqui já é Minas, viu? Eu já tava no Uai. Muito bacana aqui. Ai, ai. E ali na frente? E ali na frente é o portal de Poços de Caldas. De Poços de Caldas. Olha lá. Bora. É ali, viu? Poços de Caldas. E o nosso carro tá parado aqui, né? Bem quietinho aqui. Tranquilo, né? Tranquilo. Muito bom, viu? Passeio legal. Muita coisa boa pra mostrar. É que não dá pra mostrar tudo, mas... O principal que a gente puder mostrar... Essas imagens boas a gente mostra. Abraço. Olá, gente. Estamos chegando em Poços de Caldas. É, aqui tem um lago grande. Aqui é o nosso lado direito. Tem um lago gigante. Aqui é a entrada da cidade. E as cápsulas aqui são muito perto desse lago aqui, viu? Só pertinho, né? Perto. Fiscalização. Fiscalização elefônica, 60 por hora. Cuidado pra não tomar multa. Aqui é uma cidade bonita também, viu? Também, né? É. Aqui é mais progressista do que? Não cansa da franja, né? É. A água da prata é pequena, né? Mais aconchegante, aquela coisa mais... Agora aqui já é mais... Comercial, né? É. Aqui é... Chegamos em Poços de Caldas. Na hora do almoço. Na hora do almoço. Arrumamos um lugar aqui. Junto dos colegas caminhoneiros. E estamos fazendo nosso almoço aqui, ó. Almoço, gente. Francês, viu? Soborodontê. Soborodontê, né, Murilo? Olha, gente, olha que lindo, ó. O mexidão, ó. Carne seca, ovo e franguinho desviado. O que vocês acham? Milho, ervilha. Tá tudo aqui. E carne seca. Farinha. E farinha. Legal, muito bom. E é, vinhamos aqui no mercado e a chuva tá... Vamos lá? Não, isso deu chuva, chuva. Não, isso deu chuva. Não, não, rapaz. Esse aqui foi domingo. Não, é coroste, né, cartel. Tá, mas eu também. Ah, legal, pessoal. E a chuva não é na rua, né? Pronto, acabamos de Fazer as compras E agora A pessoa está aguardando ali no porta-mala Da Andorinha É, a gente acabou dando um nome Para a Meriva Era Meriva Home, não sei o que Mas a gente começou a chamar ela de Andorinha Andorinha É Andorinha, né? É Andorinha Está aqui no estacionamento de supermercado E ela também voltou Guardadas as compras Pois é Pois é Saímos do mercado agora A chuva estava lavando tudo E agora já parou a chuva, né? E a gente está indo para o shopping É, vamos passear no shopping Poços de caldas Poços de caldas É, porque com a possibilidade de chuva Para a gente andar na rua Fica ruim Fica ruim, né? Porque De repente dá uma pancada Porque a gente tem que ficar sempre dentro do carro E é ruim, né? É, verdade A gente quer caminhar a pé Andando por aí, né? Mas deixa o tempo dar uma melhorada Deixa enxugar mais Enxugar mais Aí a gente vai no shopping Porque no shopping Já vira Tem lugar de andar Tomar um sorvetinho Shopping é coberto Coberto Tomar um sorvetinho do McDon't A linha rodoviária, né? É isso Chegamos no shopping A linha rodoviária É, chegamos, gente Chegamos no shopping Sem chuva Já parou de chover Já parou de chover O tempo está Agora Já está Azulzinho As nuvens Eu vou parar Nas vagas Superior É, vamos lá Para ver se Vamos ver É, por aqui Vaga superior Vamos parar lá em cima Isso Se chover Nós estamos lá Porque o nosso negócio É explorar É explorar Sobe, Andorinha Vai, Andorinha Tá bom, pessoal? É Um pouquinho de sono Vai, com o pé Tá de sono? Tô, tô aqui Tô, tô cedo, gente Sete milha Sete milha Mas vai dormir Vai dormir Essa noite vai ser Não, vai dormir melhor Essa noite Eu dormi bem Eu dormi bem Eu dormi em pés Só acordei cedo A Fá foi olhar O preço de tênis ali Um par de tênis ali Novecentos reais É, aquele lá Que ela pôs no dedo agora Mil e duzentos Mil e duzentos reais Vai levar? Hoje ou hoje? Não, hoje não Hoje não quero Olá Estamos no segundo dia de viagem Já é finalzinho da tarde Já choveu bastante Não deu tempo da gente Dar uma passeada ainda Porque quando a gente Chegou Acabou de almoçar A chuva chegou E aí a gente só foi no mercado E aí a gente só foi no mercado Depois fomos no shopping E aí a chuva Depois a chuva passou Deu uma secada Tá legal agora Mas já é finalzinho de tarde Já tá na hora de se preparar Pra preparar a janta Estamos aqui no estacionamento público Público da prefeitura Aqui atrás de mim Aqui atrás de mim é um prédio público E atrás desse prédio é o terminal rodoviário Lá tem banho Tem banheiro O banho custa nove reais Mas pra ficar à vontade Tomar aquele banho Ducha quente Daqui a pouco a gente vai lá E amanhã a gente vai ver algum destino turístico aqui dentro da cidade Tomara que a chuva não faça como fez hoje E acabou deixando a gente preso dentro do mercado e dentro do shopping Aqui atrás é um estacionamento de caminhões Os caminhoneiros dormem ali Bem legal O estacionamento aqui é bem grande mesmo E a gente tá Aqui Tranquilo Um abraço Um abraço Até o próximo vídeo